Delegado Diego Maciel, houve a condução do Rumerito, acusado de tráfico de drogas. O que o senhor pode nos trazer de informações até esse momento? Ontem, por volta das 20 horas, foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil um indivíduo que foi encontrado no bar do Ezequias, que fica situado ali no povoado Caneleiro, com uma porção de maconha natural e uma trouxa de cocaína. Foi trazido para cá também uma testemunha que afirmou que esse Rumerito estaria oferecendo a droga no referido bar. Os policiais militares foram ouvidos, todos os objetos foram apreendidos. Agora pela manhã, o acusado será interrogado e a gente vai fazer a análise típica, se vai ser incidido o tráfico de drogas ou a posse para uso de drogas. Delegado, vocês já estavam no encalço deles, já haviam uma informação anterior a esse respeito ou foram pegos de surpresa a respeito da situação? Na verdade, na oitiva dos policiais militares, eles mencionaram que iriam até o bar para conversar um assunto de rotina com o dono do bar e perceberam que esse rapaz se assustou e correu para uma espécie de salão que tem lá no local. Imediatamente eles fizeram a abordagem, localizaram próximo a ele a sacola com a maconha, localizaram também a trouxinha de cocaína. Ele negou a princípio que estivesse traficando, no entanto a gente está aqui para colher todos os elementos necessários para fazer o procedimento correto. Em relação a quantidade de droga encontrada com ele, caracteriza de fato o tráfico? Uma droga que ele não poderia consumir sozinho? Na verdade a gente não leva em consideração única e exclusivamente o peso da droga, a quantidade da droga. Existem outras características para que seja caracterizado o tráfico. A porção é uma porção razoável de maconha, no entanto, como eu falei, a gente vai juntar outros elementos para verificar se é possível que ele seja autuado por tráfico ou não. Uma vez que o nome dele foi citado, alguém pode vir fazer algum tipo de denúncia? Na verdade a gente pede, eu acho até que deve, é uma obrigação social fazer essa denúncia. haja vista que a droga está disseminando toda a sociedade. Inclusive, já para finalizar, a Delegacia de Polícia Civil agora dispõe de um WhatsApp para as pessoas entrarem em contato. Sim, ontem a gente inaugurou aqui o WhatsApp da Polícia Civil da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Eu registro aqui que só funciona o WhatsApp, não adianta ligar e que as mensagens, as informações podem ser remetidas para o WhatsApp que já foi amplamente divulgado e ainda será mais divulgado. A fonte será resguardada e todas as informações serão verificadas por nós na medida da nossa possibilidade. Obrigado. Obrigado.